Os 5 livros do Lemegeton Os 5 livros geralmente compreendidos no Lemegeton são O As Teurgia, O Ars Goetia, por vezes unificados como Teurgia Goetia O Ars Paulina, O Ars Almadeu e O Ars Notória Tratam-se respectivamente e de forma extremamente simplificada de líderes espirituais, demônios, planetas, anjos e selos mágicos Legenda por Sônia Ruberti